Música Música E mais Em nove celulares e informática Vamos lá. Lo Snapchat, lá no Snapchat 拉am delaam planetade Lo Snapchat, Lo Snapchat, Lo Snapchat E aí E aí E aí Só com o dela tá jogando no body Não vai levar pra planta madeira assim Papai meia cara tá safada Desce trigo de maior que a dashareca Cala cara cheque, cala cara cheque Cala cara cheque, cala cara cheque Mila vida só com o dela tá jogando no body Cala cheque, cala cheque, cala cheque Cala cheque, cala cheque Cala cheque, cala cheque Dad Jay Jafino e mais Big Jay Marcos Oliveira E nove celulares de informática Você só amiguinha, velho, vem da surupinha Scala cala cheque, cala cheque Cala ca cheque, cala cheque Cala blackjack, cala cheque Cala blackjack, cala beleza De cor de maior viewed aspecto Cala pra naBeaCela Cala cana cheque, cala cheque Cala cana cheque, cala cheque Ela tá tocando no quadro Obrigado.